Ah, foi, foram dias difíceis, desde a perda do Monster Handler Chief, eu ainda lembro o dia em que eu malhava pra ser um mamutinho forte, mas o que adianta se há um monstro ainda mais forte que eu, que pode fazer o que quiser nesse mundo e não é punido, porque justamente ele é o criador desse mundo, ai, Galvana, por quê? Uma decepção, não é Monster Handler? O que você tá falando? Ah, Monster Handler, eu tô falando... Ah, esquece, você não vai entender. Você lembra da sua vida antes desse mundo? Como assim? Eu sempre vivi nesse mundo! Nah, esquece, fica aí. Olha, olha como tá a ilha. Olha o quão abandonado está. Cheio de teia, cheio de aranhas. Essa não é a ilha que a gente conhece? Esse não é o nosso colossal. Olha isso. Mambulinho? Ô... Oi? Mambulinho? Olá. Mambutinho? Eu ouvi a voz... Oi, gente! Olá. Mambutinho. E aí? Nossa, faz tempo que eu não vejo vocês. Sim. Faz tanto tempo que eu tava até estranhando. O colossal tá assim. É, vocês viram? Tá cheio de... Aranha. Sim, pra todo lado. E teia. E o chão tá todo desgastado. Você viu como tá a sua cama? Olha lá. Como assim? Ah, não. Meu Deus. Logo a sua parte. O colossal está seco. Que bom que, pelo menos agora, tá dando uma chuva, né? Acho que vai mudar o normal logo, logo. É, eu espero. Olha a grama. Tá horrível. Tá tudo... Péssimo aqui. Parece que os monstros cavaram junto com essas aranhas. Eu não sei se eles estavam tentando fazer aqui, mas por esse jeito. Gente, depois daquele dia que a gente saiu daquele portal, a gente foi dormir e... Eu acordei e vocês não estavam mais nas suas casas. Vocês foram... Fazer o quê? Eu voltei pra Vila Bambolê e... Acabou. O quê? Não existe mais nenhum protetor. Os Monsters Edders... Eles não querem mais morar lá. E acho que eles preferem ficar nesse mundo mesmo. Está tudo acabado. É, eu conversei com aquele ali... Sabe, ele é o dono do jogo. Será que ele também pensa desse jeito? Sim, olha isso, olha isso. É, mostra ainda, com licença. Que foi? É... Eu já perguntei isso pra você quase agora, mas... Novamente... Você lembra da sua vida anterior? Sai de perto de mim! Ele é meio raivoso, né? É. Eu acho que ele... Eu não quero mais falar disso. Nunca mais. Eu não quero mais ver vocês! Meu Deus do céu! Ô, ô, Monster Hender! Cara! O que a gente teve que passar há pouco tempo e você trata a gente desse jeito? Eu trato! Eu criei vocês! Quem criou a gente foi a Galvana. É. Eu criei a Galvana! É, você tem um ponto. Não. Não sei. Eu não sei. E, cara, você não tá percebendo que você tá dentro de um jogo que não é o seu? Eu não quero saber. Eu quero viver aqui pra sempre. Tá bom. Tá bom. A gente poderia matar ele e roubar o jogo pra nós. Mata eu! Ó! Ó! Ele já está morrendo. Ele está ficando velho. Ai, nossa. Eu acho que ele não vai durar muito tempo, não. E saiam de perto de mim, senão vão falar aquela palavra lá. Aquela palavra lá, hein? Não. Não, 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 não. Não deixa, deixa. Não. Deixa esse senhor e ele tá... Deixa ele, deixa ele. É. Meu Deus, gente. Bom, a gente perdeu o Tive. É... Né? Dá pra ver até que o clima até mudou, né? Tá tudo muito estranho ultimamente. Eu acho que... É. É um pouco mais da Galvana também, né? Sim. Talvez ela tenha que ter visto pra, sei lá... Não deixar no clima. É pra você ver, né? Como ela é. Ai, ai. Bom... Infelizmente, a gente tem só três, né? Não é quatro. Então, isso quer dizer que o Monster Hunter Tive... Né? Realmente se foi. E eu vou... Eu vou entregar pra vocês já. Porque a gente tem que usar isso logo. Eu finalmente encontrei vocês dois. Inclusive, Saboguinho, quer explicar onde você tava? Foi. Né? Bom... Eu... Depois de... Sabe? De tudo que aconteceu, eu cheguei aqui. Eu não havia mais... Nada pra poder fazer aqui nesse lugar. Ai! Que isso? Calma! Oxi! Tá. Eu não... Não havia motivos pra ficar aqui. Então, eu saí pelo mundo. Pegando alguns monstros e... Voando, sabe? Eu aprendi a fazer esse foguete. Que... Que faz voar muito rápido. Caraca! Nossa! Eu acabei explorando bastante. Eu trouxe alguns monstros que... Ainda tava faltando, mas não todos. Acho que até vocês... Trouxeram mais do que eu. Boa! A gente vai usar muito nesse... Meu Deus! A gente vai usar muito nesse dia de hoje. Eu acho que a gente tem que dar logo um ponto final nisso. E sair logo de vez. Mas tem uma coisa. A gente não sabe... Se aquilo que eu fiz... Vem aqui aí. Tá. A gente não sabe se isso aqui... Realmente levou o... Yerêê de volta pro mundo. A gente sabe que ele sumiu. Sim. Não tem nada sobre ele mais. Isso pode ser um portal que... Talvez nem seja um portal nele. Só pode ser deletado, talvez. Não se convidando da sua sabedoria e tal, mas... Talvez se fizer mais um teste. Isso estava nos livros da... Sábia Mamuta das Neves. Também conhecida como Minha Mãe. E... É uma chave. É uma chave de portal. Fazer todo esse ritual em volta. Do local que você quer voltar. Meu Deus do céu. Sai essas aranhas. Estão muito... Elas estão... Por onde elas estão subindo, isso não faz sentido. E desde quando essas aranhas estão aqui na... Na ilha? Elas... Chegaram aqui. A gente ficou tanto tempo sem cuidar. Lembra? Você regava sempre. Sim. A gente fazia faxina. Sim. Você lembra da primeira faxina que a gente fez? Tirando os obstáculos. Pois é. A gente cuidava muito bem do colossal. Só que... Nessa semana é impossível, né? Não tem como a gente fingir que nada aconteceu. Sim. Eu acho que a gente tinha um ponto. É. Em ficar longe daqui e acabar só tentando pensar no que tinha acontecido. Eu gostei do que a Bambolinho disse. A gente pode fazer um teste. Pra ver se realmente funciona. Mas... A gente só tem três computadores. Então... Um de nós vai ter que ser o teste. Mas... Só um... E como saberemos se deu certo? Igual a vez que você foi pro portal, você tacou o diamante. É, mas... A gente nunca mais vai chegar sequer a pensar... Você pensar em entrar de novo nessa realidade. Não tem nem como... Não tem nem como... Sair algo do nosso mundo pra cá, de volta. Porque se tivesse como, o Yerê teria voltado, com certeza. É, com certeza, nossa. E se... Talvez isso até tenha abrido um portal e ele esteja em um lugar esperando a gente. A gente também não sabe se for somente um de nós e ele estiver lá. Ah, e sim, verdade. A gente vai ter que... Confrontar ele quando a gente voltar também. Ele, com certeza, vai estar por lá. Sim. Mas tem uma coisa. Ele podia estar sendo controlado pela Galvana. É verdade. Talvez ele... Faz sentido. A Galvana pode fazer tudo. Então, com certeza, ela mexeu na cabeça dele. Então, qual é o plano? Bom. Desçam aqui. Sabe alguém, você disse que trouxe novos monstros? Sim. Eu aproveitei, como eu estava viajando para lugares distantes, eu encontrei alguns que faltavam pares. E outros que a gente ainda não tinha. Uau! Nossa, tá bem mais lotado. Meu Deus. Eu acho que eu acabei perdendo a conta e trouxe mais do que devia. Mas acho que tá bom, né? Vai ser ótimo salvar todos esses monstros. Com os monstros, melhor. Porque aí eu vou trollar todos eles. Ah, esquece. Esquece. Olha só. Ok. Aqui tem uma caixa que eu separei algumas das coisas que a gente vai usar no ritual. Não essas armaduras, mas sim esses pós e essas tochas aqui. Eu vou pegar alguns e a gente vai preparar todo o lugar que a gente vai fazer o ritual para escapar. Pode ser bem aqui mesmo. O que vamos fazer com o pó vermelho? Pra que isso daqui serve? Bom. Um. Dois. Três. Um. Em formato muito maior. Quatro. A gente vai cavar um buraco. Eu espero que os monstros não caiam aqui. Nesse buraco, a gente vai ter que fazer outro buraco. Então, mais ou menos assim, ó. Aqui. Desse jeito. E tem que ser em volta, dentro das tochas. Então, assim, ó. Ok. Pronto. Isso. Agora, a gente vai ligar as quatro pontas. Com licença, senhor esponjo. Isso, isso. Venha pra cá, senhor esponjo. Venha pra cá. Agora não é hora ainda. As quatro pontas. Isso. Vejam como brilha. Que doido. E agora... Basta colocar o computador no meio. Ficar na frente dele. Trazer todos que vão ir junto com você. E tacar fogo no computador. Isso deve funcionar pra gente voltar pro nosso mundo. Então, no caso, vai um por vez. Nós vamos fazer três desses. E vamos ao mesmo tempo. Eu acho que... A gente vai poder testar. Se for pra fazer isso, a gente vai fazer tudo junto. Então, se não funcionar, morremos juntos? Eu acho que é uma forma. E até eles vão. Mas é melhor eles tentarem do que eles ficarem presos nesse jogo. Que eles não podem nem cantar. Pois é. Olha isso. O silêncio. Tem tanto monstro aqui. E tá um silêncio. Se bop sem cantar. Esponjo sem assoviar. É, é um desastre. Bom. Vamos repetir isso. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui. Agora a gente cava... Os buracos. Eu fico me perguntando como aconteceu. Eu acho que o Yerere foi manipulado pra dizer aquilo. Que um vírus foi colocado no computador e trouxe todo mundo pra cá. Eu acho que é a Galvana que manipulou ele pra ele falar aquilo. Não é possível que tenha sido isso. Meu Deus, se bop. Não, 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 se bop. Sai, 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 se bop. Se bop. Calma, calma. Tão se bop aí. Não, não, não. Oi. O quê? Não. Se bop. Cadê? Droga, droga, droga. O quê? Tem um dom sapo aqui embaixo. Eu vou trazer ele pra cima. Se bop. Ei, dom sapo, venha. Não, 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 não. Não, não. Não, não. O bop é morrer. Não. Não. Gente, o que aconteceu? Você bop, você é bobo. É sério? Sim. Ele é bobo. Ele entrou. Calma, calma, calma. Eu tentei tirar ele. É só bobo. Eu sinto muito por você ter visto isso duas vezes. Não. Não tem problema, não tem problema. Acho que... Né, nesse mundo. Eu passei com o Monster Handler e eu não... Bom. Ele tinha a chance de estar no mundo de novo. Vamos ligar agora os fios e vocês coloquem seus computadores ali no meio. Bom, coloquem seus computadores neste local. Certo. Vou colocar o meu aqui. Isso. Virado pra frente. Assim. Aí. Pronto. Ok. Temos três portais. Agora... Não sei quantos monstros tem aqui, mas... Levem dez com vocês. Ok. Ok. Dez. Quatro. Esponjo, venha. Venha, sabuguinha. Comigo. Você também, dandidão. Venham comigo. Esse dedo enroscado não vem. Cibop também não quer vir. Seu cibop safado. Tá. Vem aqui. Cadecinha dura. Vem aqui. Dão sapinho. É. Eu não tenho mais cordas. Só tenho cinco. Peraí. Já te dou um pouco. Aqui, ó. Ok. Sabuginho, eu estou levando uma de suas irmãs. Obrigado, obrigado. Elas vão ficar felizes. É. Vou levar meu primo sabuginho aqui. É. Venha cá. Você também. Meu Deus. É muito monstro. E... Fantominho. Você também tem que... Bom, falta muitos ainda. Vou pegar o máximo que eu conseguir aqui. Sim, eu também. Façam mesmo. Vou trazer o máximo. Eu não sei qual é o máximo. Venham, galera. Olha. Eu estou com muitos. Eu não fiz academia para carregar tanto monstro. Ai, vocês são muito fortes. Calma. Vem aqui. Estão todos presos na minha cintura. Ah, só o coração do Esponja é dois quilos. Meu Deus. Só o coração dele já é maior que eu. Vem, vem. Isso é verdade. Meu Deus. Ok, galerinha. Vem cá, escola. Venham. Venham todos. Venham, classe. Venham com a gente. Você conseguiu pegar o cibop? Consegui. Uau. Isso é raro. Com eles. Que bom. Então, quer dizer que eles vão conseguir vir com a gente. Ótimo. Certo. Vem aqui, cabeça dura. Venham, venham. Vou levar ele. Giovanni estaria orgulhoso. Vem, eu consegui pegar o cibop. É só a gente ficar com eles amarrados. A gente não precisa botar eles no buraco. Infelizmente, os dedos enroscados não dá. É, eles vão, eu acho. É, eles vêm. É, talvez com a força do vento. Venham todos para o meu canto. É impossível amarrar um dedo enroscado. Sim. Tá, estão todos aqui. É, comigo também. Eu estou pronto também. E, no caso... Eu não tenho fogo. Tem um isqueiro, né? É. Alguém tem um isqueiro? Não. Eu não tenho. Ótimo. Obrigado, obrigado. Vai ajudar, se você tiver um para cada um de nós. Eu só tenho um isqueiro, na verdade. Meu Deus. Como é que vamos fazer? Ahn, aí é um problema. Nós vamos ter que... Calma. Eu vou buscar uma coisinha ali em cima. Que eu guardei em um baú meu. E eu já volto. Certo. Venham comigo, venham comigo, galera. Isso, isso, isso. Você conseguiu? Meu Deus, esponjo. Vamos que você passou por ali. Eu tenho... Ah, então. Ele passou. Ele se encolheu ali. Fez todo um exercício. Que milagre, meu. Que bom. Vem você também aqui. Vem você também aqui. Bom, gente. Eu peguei aqui. Basicamente... Meu Deus. Vamos a explodir. Vamos. Meu Deus. Vamos. Vamos. Meu Deus. Vamos. Oh, não. Oh, não. Bom, 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 bom. Every monster cares. Bom, 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 bom. And they know how they shape and they feel. Bom, 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 bom. And they keep them alive. Bom, 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 bom. Let's watch play. Bom, 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 bom. Let's watch plants grow. Bom, 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 bom.